A receita de hoje nós vamos fazer essa panqueca, panqueca de ovo com aveia e banana. É tudo de bom, é um lanche rápido e é saudável, delicioso. Seu café da manhã. Nossa, é verdade né Gustavo? O café da manhã e sustenta, viu minha gente? Aqui dentro da minha frigideira eu vou colocar aqui meia colher de sopa de manteiga. Se você não tiver manteiga pode colocar margarina. Eu vou ligar aqui o fogo e vou deixar o fogo baixo, tá? Agora aqui dentro da minha vasilha eu vou colocar dois ovos, tá? Vou quebrar dois ovos aqui. Aqui dentro da minha vasilha eu tenho dois ovos inteiros, tá? Aqui dentro da minha vasilha junto com os ovos eu vou colocar duas colheres de aveia, tá? Esse aqui é farelo de aveia. Tem aveia grossa, tem a fina. Essa aqui é farelo de aveia. Tá? Duas colheres. Coloquei duas colheres de sopa. Aí eu tenho aqui ó, meia banana. Vou corto assim. Ó. E corto assim ó, pedacinho pequenininho, tá vendo? Assim. É bem fácil, pode colocar tudo junto. Eu vou colocar aqui, a manteiga já derreteu aqui. E vou fazendo isso, ó. Tá vendo? Misturo tudo junto. Se você não quiser a banana, você só faz aí o ovos com aveia. Se você quiser salgado, você coloca uma pitada de sal. Como aqui tem a banana, não vou colocar açúcar. Porque essa banana é banana nanica e ela já é bem doce. Tá? Então aqui, esse lanche é um lanche light, tá? Banana, aveia e ovo. Ó, misturei. Tudo muito bem. Tá? Não tem açúcar. E eu já vou colocar aqui, ó. Fogo ainda baixo. Ó. É muito bom. Gente, esse lanche é um lanche... Super saudável. É, saudável, né? E rápido. De fazer, eu vou aumentar aqui um pouquinho o fogo. Bem pouquinho. Ó. Arruma direitinho assim, ó. Na frigideira. Meus amores, ó. Fritou. Ó. O lado de... Virar. Ó. Tá vendo? Tá bem moreninho, ó. E agora, eu vou virar. Devagar. Vem? Olha que lindo. É um lanchão. Ó, como ficou bem fritinho, dourou aqui por cima. O fogo tá bem baixo. E agora, virei de novo, ó. Já que já está bem fritinho, ó. Já tá pronto. E agora, eu só viro, né? Ó. Fritou. E agora, eu já desligo o fogo. Meus amores, ó. Está pronta a panqueca. Tudo de bom. Agora, eu vou experimentar. Não contém açúcar. Hum. Deliciosa, minha gente. Docinho, por causa da banana. Que é uma banana madura. Muito bom mesmo. Gente, faça aí na casa de vocês. Se vocês gostou desse lanche rápido, prático e delicioso, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal e também me acompanhando nas minhas redes sociais. Tá bom, meus amores? E até a próxima receita. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.